Salmo 138 Eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Se me assento ou me levanto Conheces os meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que tudo me conhece E eu quero ouvir Erguei duas mãos Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Deus, tu me cercastes Deus, tu me cercastes Tuas mãos em mim repousam Tuas mãos em mim repousam Tal ciência é grandiosa Tal ciência é grandiosa Eu não alcanço de tão alta Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro, Jesus Sei que ali também te encontro, Jesus Sei que ali também te encontro Senhor, eu sei o que sombra 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 E Ele te ama, grande Senhor, eu sei o que Tu te ama Senhor, eu sei o que Tu te ama Senhor, eu sei o que Tu te ama Eu quero ouvir você, termine Senhor, eu sei o que Tu te ama Nunca, nunca 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 Obrigado.